Abertura Uma pequena introdução Comigo pequenas nunca são Mas depois estaremos à vossa disposição Para qualquer pergunta que tenham Explicar-vos o seguinte E agora era importante Estarmos todos com alguma atenção Por isto A situação que o Sporting vive É uma situação complicada Uma situação muito complicada E é só pedir para tirar ali O senhor da madeira com dinheiro Porque ele está a fazer com que eu não me consiga Pensar um bocadito Madeira sem dinheiro E para sem dinheiro já chega A situação do Sporting é muito complicada As pessoas Esse jogo também é um bocado estranho Vai já, vai já Só um segundo É uma das coisas que nós temos que fazer Uma combinação a partir de dia 24 Que nos núcleos só se vê jogos de futebol O que significa que aquilo que estava Não pode passar Jogos de futebol são aqueles que são sempre Para o Sporting Bem, a situação é de facto muito complicada E é muito complicada Por vários motivos Primeiro é complicada Porque o Sporting tem tido Para ser simpático a pouca sorte De realmente ter passado por algumas gestões Que não nos têm beneficiado O Sporting está numa situação financeira muito complicada O Sporting está numa situação de gestão muito complicada E o Sporting está numa situação desportiva muito complicada Ninguém poderá chegar e dar-vos as expectativas de milagres Não há milagres A partir do dia 24 Aquilo que nós nos predispomos a fazer É muito trabalho Muito rigor Formámos uma equipa competente E competente para todas as áreas Que nós acreditamos representarem o Sporting E fizemos um programa Que todos têm acesso Pelo nosso site Sporting no Coração Tem aí também um pequeno resumo Fizemos um programa que está aqui São 120 medidas concretas E 120 medidas porquê? Aquilo que eu acredito Enquanto Sportingista Porque sou Sportingista Antes de ser candidato ao Sporting É que tem que haver um compromisso Por parte dos dirigentes Com os Sportingistas E o compromisso é isto É sermos claros com aquilo que queremos fazer Por forma a que os próprios Sportingistas Possam ser exigentes diariamente Com os seus dirigentes O Sporting não vai lá comer chavões Não vai lá com soundbites O Sporting vai com medidas concretas E foi isso que nós decidimos Mais uma vez Dar aos Sportingistas Poderem ter a noção absoluta Do que são as medidas Que nós queremos cumprir A situação é complicada E a situação obriga-nos A todos nós Enquanto Sportingistas E enquanto Sportingistas Sócios votantes A pensar aquilo que queremos Para o Sporting E há várias coisas Que a mim como Sportingista Se põe nestas eleições A primeira é Se queremos um Sporting livre Se queremos um Sporting dependente E vão-me perguntando Ao longo da candidatura Mas o que é que significa Um Sporting livre Ou um Sporting dependente Porque a verdade é que O Sporting tem uma dívida grande Se tem uma dívida grande Não é independente Há uma diferença Entre ter uma dívida E poder na mesma Ser independente Isto é Todos vocês Ou parte de vocês Podem ter Empréstimos da casa Ou empréstimos do carro Ou empréstimos Para as empresas E a verdade é que Não são os gerentes Das contas do vosso banco Que decidem De que cor é que devem Pintar o vosso quarto Ou de que cor devem ser Os azulejos das vossas casas de banho Mas no Sporting Tem funcionado assim De facto existe sempre Quem na sombra Vai decidindo Quais são as medidas Que o Sporting tem que tomar E é essa independência Que o Sporting tem que procurar O Sporting tem que procurar O seu caminho Perceber aquilo que quer fazer E como o deve fazer E respeitar os compromissos Que tem financeiros Como é lógico Em termos financeiros A nossa preocupação Porque temos em cima Da mesa Uma necessidade Premente De fazer uma reestruturação Financeira E às vezes Vão-me perguntando Mas como é que é Como é que é De investidores Como é que a coisa funciona Os Sportingistas vão ouvindo E eu estou a alertar isto Desde o início Vários números Ora às vezes São 25 milhões Agora já são 45 a 50 milhões E isto Só pode ser E eu só posso Chamar a isto Falta de conhecimento Total Do que é a realidade Financeiro E ao final Chego à conclusão Que o tema Não é um tema Importante Porque existem Candidaturas Que nem Responsável Financeiro Tem O que significa Que não é importante Até porque Eu não tenho visto Muito Ser conversado Essa temática A não ser Realmente comigo Eu vou-vos tentar Transmitir Aquilo que é possível Quando está Em cima da mesa Uma negociação Difícil Uma negociação Difícil Porque vivemos Como todos nós sabemos Num tempos de crise Difíceis em Portugal Na Europa E no mundo E é difícil Porque nós Por enquanto Ainda somos Meros candidatos Nós ainda Nenhum de nós É presidente Do Sporting E só podemos De facto Acabar esta Negociação Enquanto Presidentes O que é esta Negociação Também tem a ver Com aquilo que nós Acreditamos Para o clube Aquilo que nós Acreditamos Para o clube É um clube Que tenha Na sua sade Um elemento Profissional Especializado Na área De futebol E não ter Na sua sade Um elemento Que Exaure Todos os recursos Do Sporting Clube Portugal Isto é Nós estamos Numas eleições Para o Sporting Clube Portugal E a verdade Dos factos É que nestes Últimos anos Desde 95 Aquilo que nós Conseguimos ver Foi Passarmos De um passivo De 40 milhões Para 430 milhões Pois as pessoas Concentram-se muito No que é a sade E a sade É uma dívida De 230 milhões Esquecem-se Que o Sporting Clube Portugal Tem uma dívida De 200 E quando nós Andamos em Reestruturações De reestruturações Só a pensar Na sade Esquecemos Da realidade Que é Um clube Que tem 200 milhões Para pagar E que desses 200 milhões Que tem para pagar Parte É a sade O que significa Que aquelas teorias Que muita gente Fala Em termos De facilidade Bem Então vamos Mas é Deixar cair a sade Vamos pedir A insolvência Da sade E não tem problema Nenhum É melhor Toda a gente Perceber De uma vez Por todas Que no dia Em que isso Acontecesse O Sporting Clube Portugal Para além Dos problemas Desportivos Que isso Iria acarretar Iria começar A sua vida Com 200 milhões De dívida ao banho E cerca De 70 milhões De dívida A sade O que significa Que os credores Da sade Iriam todos Cair em cima Do Sporting Clube Portugal Nós olharmos Para a reestruturação Que está em cima Da mesa Fomos de facto Aos parceiros Financeiros Aos dois bancos A quem o Sporting Mais deve Apresentámos O nosso plano de gestão Plano de gestão Que está baseado Nestas 120 medidas Não é um segredo E o nosso plano financeiro Que está Em termos de grosso Apresentado também No nosso plano No nosso programa A reação Das entidades financeiras Foi boa E nós podemos Ter a consciência Enquanto candidatos Que se no dia 24 Vencermos Que não haverá Problemas de tesouraria No Sporting E que podemos Começar Um plano De facto De desenvolvimento E de crescimento Do Sporting Clube Portugal E porquê que eu digo Que quando se lança Os valores É não ter noção Nenhuma Daquilo que se quer Para o Sporting Porque as dívidas Que vão falando E sobretudo Que vão tornando Públicas Como se a luta Para ser presidente Do Sporting Equivalesse A alguma vez Sermos enchevalhados Na praça pública E é isso que somos Quando os candidatos Nem se entendem Em qual é o valor Que é necessário E quanto mais alto Formos dizendo Que é esse valor Mais enchevalhados Somos Mais temos Presidentes De outros clubes A realmente Falarem de nós Daquilo que não sabem A dívida Premente Que existe Tem a ver Com salários Impostos E serviço Da dívida Serviço da dívida Estamos a falar Do pagamento Das dívidas Ao banho E dos seus juros Se está Uma reestruturação Em cima da mesa É de uma inconsciência Total Neste momento Dizermos Se são precisos 25 30 35 40 45 Porque isso vai Depender da própria Reestruturação O que é a reestruturação? Neste momento O pagamento Dos 430 milhões Estão Contratualizados Num determinado Tempo A reestruturação Aquilo que quer É permitir Que o Sporting Consiga desenvolver-se E para isso Termos mais tempo De pagamento Da dívida O que significa Que a necessidade Pode não ser 25 30 35 Tudo dependerá Da negociação Que for feita Falar mais Aprofundadamente Da reestruturação Pode ser Colocar em perigo Tudo aquilo Que está em cima da mesa E em perigo E em perigo Porquê? Porque todos vocês Já ouviram Falar de PERs Perdão Dívidas E se calhar E se calhar Não têm a noção Clara Do que significa Por exemplo Um plano PER Um plano PER São os planos Para empresas Em falência E isso pode significar Problemas gravíssimos Para o Sporting Clube É por isso Que nós temos Que ter muito cuidado Quem quer De facto Ser candidato Ao Sporting E quem está De facto Preocupado Com o dia 24 E não apenas Com o dia 23 Tem que ter Muito cuidado Naquilo que diz Em primeiro lugar Não há Nenhum problema De tesouraria No caso Desta lista Vencer No dia 23 Esta É uma garantia Que todos Podem ter Segundo Nós somos Claros Que o nosso Plano Financeiro Passa por uma Reestruturação A nível Organizativo E a nível Financeiro Que com Muito rigor Nos vai Permitir O cumprimento Das tais Condições Da Reestruturação Da dívida E o crescimento Do Sporting Clube de Portugal Seja como for Nada disto Vai ser um segredo Porque Para fecharmos Qualquer coisa Com o Banco A primeira coisa Que vamos fazer É uma Assembleia Geral Com os sócios Onde irá ser Explicado E aprovado Pelos mesmos Todos os termos Deste acordo Depois Temos a situação Desportiva E na situação Desportiva Nós temos Que perceber Qual é o Sporting Que queremos E nós Defendemos Um Sporting Eclético Nós defendemos Um Sporting Como eu fui Habituado A conhecê-lo Que é um dos maiores Clubes do mundo E isto significa Que temos que ser Muito claros Desde a primeira hora Sobre qual é o Sporting Que queremos Porque isso Também advém Da própria Negociação Da reestruturação Da dívida Porque a reestruturação Da dívida Tal e qual Como estava a ser Conduzida Eu não tenho Como Sportingista Dúvida nenhuma Que o Sporting Clube Portugal Iria ter que fechar A maior parte Das suas modalidades Aquilo que nós Queremos É um Sporting Forte Um Sporting Eclético E um Sporting Com um futebol Lutador E um futebol Competitivo E sobretudo Um futebol Que nós Consigamos Reconhecer A honra A devoção A dedicação E o trabalho Dentro das quatro Líneas A aposta Clara Para todas As modalidades Incluindo o futebol É a formação Já o dizia Há dois anos E volto a dizer E depois Será De facto Com contratações Pontuais Que nós Vamos conseguir Dar Aquele fator De competitividade Adicional Por forma A podermos Estarem crescendo E por forma A podermos Começar A ambicionar Aquilo que todos Nós queremos Que são títulos Não vale a pena Neste momento Nós questionarmos Se seremos Candidatos Para o ano Ou se seremos Candidatos Daqui a dois anos É preciso Vocês compreenderem De uma vez Que isto é uma candidatura Ao Sporting Club Portugal E como candidatura Ao Sporting Club Portugal E acreditando eu Que os Sportingistas Desta vez Querem de facto Uma mudança E que a partir E que a partir De dia 24 Posso de facto Ser presidente Do Sporting Club Portugal Eu não posso Virar-me para as pessoas E dizer Que o Sporting Club Portugal Não vai Sempre Entrar em campo Para ganhar Até porque Aquilo que eu disser agora Vai-me ser questionado Pelos próprios atletas A partir de dia 24 A cultura de exigência É algo que nós Nos comprometemos A partir de dia 24 Haverá uma cultura De exigência Total Não só Para connosco Dirigentes Como para funcionários E colaboradores Como para atletas Como para equipas técnicas Como para Os sócios E adeptos Tem que ser Uma atitude De cultura De exigência Total Eu não posso Passar a mensagem Aos atletas Que aquilo Que eu lhes exigirei Enquanto presidente Do Sporting Que seja menos Do que a vitória Não podemos nós Como sócios E adeptos Do Sporting Não perceber Que temos Que trabalhar Muito E que temos Realmente Que reformular Muito Para voltarmos A sonhar Para voltarmos A estar satisfeitos Com aquilo que vemos Pelos pavilhões E pelos campos Não me peçam A mim Para dizer algo Que não posso Tendo O raciocínio Claro Que a partir Dia 24 Terei a responsabilidade De estar À frente A liderar Um clube Como o Sporting Clube Portugal O Sporting Clube Portugal Quando diz Que quer fazer Uma aposta Da formação Eu quero Vos explicar Claramente Que apostar Na formação Não é o que Temos feito Uma aposta Uma aposta Na formação Não é Os Sportingistas Estarem satisfeitos E demonstrarem A sua insatisfação Em campo E de repente Colocarmos Uma série De miúdos Na equipa Porque aí Ninguém vai Assobiar Nem ninguém vai Refilar Porque eles ainda São todos Muito novos Isto não é Apostar na formação Apostar na formação É claramente Criar uma equipa Transversal Uma equipa Conforme eu já disse Várias vezes De três elementos Um dos quais Está aqui ao meu lado Que é o Virgil Uma equipa Onde as pessoas Possam de facto Trabalhar lado a lado A questão do futebol Profissional A questão do futebol De formação E a questão De tudo o que é Logística e negócio E a volta do futebol É este lado a lado É este trabalho Lado a lado Que muita gente Ainda não conseguiu Perceber O quanto importante É no Sporting É que nos pode Permitir Por exemplo Não termos Jogadores lançados Na primeira equipa Cujos contratos Estão a expirar É este trabalho Lado a lado É este trabalho Transversal Que nós temos Que realizar Para ter a certeza Absoluta Que os interesses Do Sporting São sempre salvaguardados Que as escolhas De reforço Da equipa São sempre As mais Adequadas É um trabalho Que se tem que fazer Claramente Em todos os escalões É um trabalho Que tem que ser Progressivo E que origine O desenvolvimento Necessário Para podermos ter De facto Equipas Baseadas na formação Competitivas Esse é o trabalho Que se quer fazer Não só No futebol Que é aquilo Que nos preocupa A quase todos Mas também Ao nível Das modalidades Há uma coisa Que eu não posso As pessoas estão Sempre a dizer Que eu não devo Mas eu não posso Deixar de me referir Quando estou Com os Sportingistas Eu não posso Deixar de me referir De algo Tão claro Quanto isto Depois de vos dar As ideias principais Daquilo que preocupa As pessoas Que é as finanças E é a política Desportiva E aquilo que eu não posso Deixar de dizer Para os Sportingistas É isto Como sabem Eu já passei Por umas eleições No Sporting No Portugal Umas eleições Que não foram De facto A imagem Que nós gostávamos Todos Que tivesse havido Numas eleições Não só Pela forma Como terminou Mas sobretudo Pela forma Que decorreu Eu não posso Admitir Porque no futuro Lá virão Os Sportingistas Me fazer As mesmas questões Eu não posso Admitir Que finjo Não ver Que a campanha Que aconteceu Há dois anos É exatamente A mesma campanha Que está a acontecer Neste preciso momento E eu não posso Deixar de vos dizer isto Não é para fazer O papel de coitadinho É sobretudo Porque vocês Sportingistas Às vezes esquecem-se De coisas É que nós Sermos candidatos Ao Sporting Não nos transforma Em algo muito Diferente de vocês Nós não deixámos De ser Sportingistas Nós não deixámos De ser pais De família Nós não deixámos De ser filhos Tios Amigos Empresários Ter responsabilidades Na nossa vida Aquilo que nós fizemos Foi Para muitos Sportingistas Ter o tupete De um dia Queremos vir servir O Sporting Clube Em Portugal E eu não posso Admitir Que em dois momentos Da minha vida Em que eu digo Estou presente Estou aqui Quero de facto Contribuir Com aquilo que sei Com o meu tempo Com a minha capacidade De liderança Com a minha competência Para o Sporting Ser sempre Atacado Por difamações E calúnias De cobardes Que nem dão a cara Não há dúvida nenhuma Que foi a pior lição Que eu já aprendi No Sporting E a pior lição Que eu já aprendi No Sporting É que realmente Há muito coardo No meio de nós A única coisa Que eu peço Aos Sportingistas É o mesmo Que eu tenho dado Aos Sportingistas Respeito E respeito E inteligência Porque realmente Sem dúvida alguma Nas últimas eleições No mínimo No mínimo Eu fui o candidato Com mais votantes No mínimo O que significa Que vocês Me deram a honra De me tornar Uma figura pública Sportingista No momento Em que me tornei Uma figura pública Sportingista E mais No momento Em que eu não Utilizei o facto De ser figura pública Para ir para o Sporting Me servir Porque foram vários Os convites Que me foram feitos Nesse sentido E no momento Em que eu continuei A defender Aquilo que eu acredito E aquilo Que eu sei Que os Sportingistas Esperavam de mim Quando votaram em mim E eu assim o fiz Durante dois anos Tenho de perceber Que um indivíduo Não é só vigarista Durante umas eleições Houve dois anos Que se passaram Onde não saiu Uma notícia Sobre mim Onde não saiu Uma notícia Sobre uma empresa Minha Onde não saiu Nada E neste momento Tenho pena Que haja ainda Sportingistas Indecisos Porque ouvem Não sabem bem aonde Dizer Que o Bruno Carvalho É A, B ou C Quando no mínimo Usa a inteligência Para perceber Que ninguém é mau Só durante períodos eleitorais Se a minha vida Fosse uma vida Tão duvidosa Durante dois anos Já tinham saído Notícias sobre mim Eu não posso admitir Pelo simples facto De eu não me vender Aos interesses Que estão instalados No Sporting E vou repetir Não me vender Aos interesses Que estão instalados No Sporting E ao simples facto De me ter mantido E sempre Me vou manter Independente O que não significa Que eu seja perfeito E que vá acertar em tudo Mas pelo menos Significa que Tudo aquilo que eu fizer Farei em prol Do Sporting Clube Portugal E é isto Que muita gente Está com medo Está com medo Que finalmente O Sporting Volte a ter um presidente Que se preocupe Com o Sporting Que se preocupe Com os Sportingistas Que não se preocupe Em enriquecer Ou fazer a família Enriquecer Ou fazer os amigos Enriquecer E isso É aquilo que fez Com que o Sporting Clube Portugal A maior potência Desportiva nacional Uma das maiores Potências Desportivas Do mundo Uma das equipas Com mais títulos europeus Uma equipa Que já teve Reconhecido Mundialmente Dois Dos melhores Jogadores Do mundo Uma equipa Que nós olhamos Para as seleções E dizemos Estes são quase todos Formados no Sporting Uma equipa Que tem os jogadores Em quase todas as equipas Formadas por nós Na primeira divisão Que tem grandes jogadores Nos vários campeonatos Europeus E no entanto Conseguimos ser Uma equipa Que com isto Tudo de bom Passou de 40 milhões De passivo Para 430 milhões De passivo E é por isso Que eu digo E não é de agora E não é para agradar Os Sportingistas Para me darem votos O Sporting Precisa de fazer Uma auditoria De gestão E eu fui a única Pessoa Que tive a coragem Com muitos Sportingistas Contra mim Quando me convidaram Para fazer parte Da auditoria financeira E eu disse Não Não faço parte De fantuxadas Não vou dar o meu nome Para uma fantuxada Porque uma auditoria Financeira Foi só gastar dinheiro Porque uma auditoria financeira Era somar Os relatórios de contas Se vocês todos Se lembram No primeiro debate De há dois anos Eu disse Claramente E está testado Que o Sporting Tinha uma dívida Acumulada De 385 milhões Fui acusado Mentiroso Foi dito Que não me iriam Voltar A deixar mentir Pois depois Da tal auditoria Que o Sporting Ainda foi gastar dinheiro Qual não foi o espanto De todos Quando surgiu Que a dívida acumulada Do Sporting Era 385 milhões A grande diferença Entre uma auditoria Financeira E uma auditoria De gestão É simples Uma coisa É eu Fazer aqui um negócio E vender Por um milhão Esta garrafa Aqui ao lado Eu faço uma fatura Pagou-me um milhão Dei-lhe um recibo Vem a auditoria financeira E diz Bate tudo certo Há um bem Há uma fatura Há um recibo Há um cheque Está perfeito Depois vem a auditoria de gestão Que é essa que importa Aos Sportingistas Que é Mas esta garrafa Vale sim 20 centimos E esse é o problema Do Sporting Não é se os momentos Estão lá Estão lá todos Isso foi como Nas eleições Os votos Também lá estavam todos Esse não foi o problema O problema é Se tais 418 pessoas Que apareceram Que ninguém sabe quem são É o mesmo Diz-te custar 20 centimos E é isto que os Sportingistas Têm que escolher E é esta a tal Modelo de independência De livre De um clube livre Ou não Que os Sportingistas Têm que escolher Desta vez E eu Sinceramente Fico triste Quando vejo Que estamos A poucos dias Das eleições E eu ainda ouço Falar Em indecisos Porque desta vez Ninguém se pode Pôr à margem Desta vez Não se podem Pôr todos A subiar Para cima Desta vez Não serve Ser só Campeões No Facebook Desta vez Temos que ser Claros Na nossa capacidade De exigência E naquilo que queremos Para o nosso Sporting Clube Portugal E sermos claros No dia 23 Com aquilo que queremos Para o Sporting Clube Portugal E não me venham dizer Que já houve Umas eleições Em que um ganhou 90 a 10 E que não correu Nada bem Porque infelizmente Nessas eleições O grave problema Que nós tivemos Foi que não havia Candidato Não havia Candidato E mutou-se Quando a pessoa Foi para o Sporting Quando lhe voltaram A abrir a porta Para o Sporting As coisas não nos correram bem Infelizmente E a única coisa Que nós tínhamos Ainda de bom Que era Sermos um clube Isento De tudo aquilo Que são as tramóias Do futebol Infelizmente Sendo verdade ou não E isso os tribunais O vão apurar Já deixámos De até nisso Sermos diferentes Dos outros Porque neste momento Quando dizemos Mas nós nunca não Vocês nunca não Fizeram Portanto não façam Comparações Que não são comparáveis Sejam Claros E exigentes E não deixem Andar a brincar Com as vossas cabeças Esqueçam Esqueçam De uma vez por todas Para o Sporting Só querem ir Pessoas Que se querem servir Porque se não Das duas uma Ou se candidatam todos Qual vamos fechar o clube Porque se não há De facto Sportingistas Com vontade De servir o clube Se é isso Que ainda existe Essa dúvida Na cabeça das pessoas Então não vale a pena Continuarmos a lutar Para o clube Porque todos nós Temos a nossa vida Estamos aqui todos juntos Pelo Sporting Mas todos nós Temos a nossa vida E eu também tenho A minha vida E gosto muito Da minha vida Da minha vida pessoal Da minha vida profissional E estar aqui com vocês É realmente Para mim Um prazer E um orgulho grande Mas sobretudo Um sentimento De responsabilidade Porque sei Perfeitamente Em que estado Está o Sporting E sobretudo Sei perfeitamente Como 24 horas Por dia Não me vão chegar Nos primeiros tempos Para eu fazer Tudo aquilo Que é preciso fazer No Sporting No Portugal Mas não virei as costas Não disse que a situação Era muito difícil E que logo Virei no futuro Ninguém me pressionou Para eu ser candidato Não venho para o Sporting Com um raciocínio Que venho fazer Um grande frete E que tenho que vir Porque é obrigatório Vir salvar o Sporting Clube Portugal Isso é outro dos erros Que nós temos assistido E isso é outra coisa Boa Que se vê com o programa Que nós apresentámos Que se vê com a equipa Que nós apresentámos É que denota Trabalho Vontade De servir o Sporting Conhecimento Sobre os assuntos E que não vimos Nenhum de nós Fazer frete Nenhum Nem que ninguém Nos obrigou A nada Porque isto é uma coisa Importante E eu gostava Muito Mas muito Que as pessoas Tivessem esta noção E as pessoas dizem Mas para quê? Vamos falar Das 120 medidas Mas a verdade É que eu não vejo As pessoas Preocupadas De facto Com as 120 medidas E com A lista Que se apresentou Vejo as pessoas Preocupadas Quando é que são Os debates Porque os debates É que vão resolver tudo Portanto Não é o programa Que se quer para o Sporting Não é a equipa Que se quer para o Sporting É o show Que nós vamos dar Na televisão É que vai fazer As pessoas Penderem para o lado A Ou para o lado B Debates Adoro-os Era um homem Capaz de fazer debates Todos os dias Com quem quisesse Desta vez disse Desde o início Só farei dois A bem do Sporting Não se tornar um circo Porque o drama É que quando nós Vemos Como foi nas últimas eleições Cinco debates A certa altura Já era um circo Porque já não há nada Para debater Aliás Eu nem percebo Muito bem Mas cá estarei Para os fazer Com todo o gosto Mas nem percebo Muito bem Para que é que serve Essa história Dos debates Porque na verdade Lá vamos nós Para a ideia Que se vamos Para um debate É porque Algo que nos desune Não Nós temos Algo que nos une Somos do Sporting Pois temos As nossas diferenças E a grande Diferença Primária É Que uma lista Tem um programa E as outras Não têm Que uma lista Tem uma equipa Capaz De pôr Esse programa Em marcha E as outras Não têm E isto não se diz Num debate Porque lá vem dizer Que o Bruno Carvalho É um arrogante Que Que É muito Petulante Que olha para as pessoas Eu não sou arrogante Nunca fui Zero Eu não tenho nada De arrogância Eu detesto A estupidez Isso é que é impossível Para mim A estupidez Para mim É impossível E a estupidez Não é as pessoas Não saberem É as pessoas Fingirem que sabem E virem Com ares de superioridade Como se fossem Pessoas Muito irrecuentes Eu admito A humildade E há muitos Assuntos Que eu não sei Não admito É que venham Fingir Que é verdade Não é verdade E a verdade Dos factos É que Há uma candidatura Que está preparada Para o dia 24 E há candidaturas Que se fizeram Para derrotar O Bruno Carvalho Há pessoas Que ainda acham Que vão vencer As eleições Não por mérito próprio Mas porque a campanha Da calúnia vai funcionar E que vão vencer Portanto Há uma pessoa Que quer ser presidente Do suporte Não porque tem mérito Mas porque Há de conseguir Convencer as pessoas Do demérito Do seu adversário Isto é um mau Princípio Na nossa vida E é um mau Princípio Para o Sporting Do Portugal E isto não é O Sporting Que eu acredito E que eu defendo No Sporting Que eu acredito Nós somos Todos bons No Sporting Que eu acredito Nós realmente Podemos todos Ser fator de mudança No Sporting Que eu acredito É um Sporting Onde os sócios Têm voz E onde eu não Tenho que ter medo Que os Sportingistas Tenham voz Que os Sportingistas Se possam expressar E eu não tenho medo Que os Sportingistas Se possam expressar Que os Sportingistas Possam ser exigentes E eu não tenho medo Que os Sportingistas Sejam exigentes Que os Sportingistas Possam ter uma visão Diferente da mim E eu não tenho medo De visões diferentes E só nesta campanha Já se viu Claramente Que os poucos dias Que eu fui para fora E onde fui para fora Porque tenho vida Conforme vos disse E porque não estou À procura de emprego Viu-se Que entrou tudo Numa calamidade emocional Eu estava em Moçambique E só recebia Notícias Que o Conselho Tinha saudades minhas Que o Sofrimento Tinha saudades minhas Que estavam muito tristes Que eu não estava Em Mafra E que eu fui para ali E fui fazer fogo de artifício E que foi É inacreditável Que não consegui Ler uma única ideia Uma única coisa Que eu pudesse dizer assim Epá Pelo menos lá Estão lá dois candidatos E a coisa está a correr bem As pessoas estão a ser informadas Não É sempre a desinformação E isso é Inadmissível para o Sporting E eu falo isto Não é para atacar candidaturas É para vos explicar O que eu não suporto No Sporting Clube Portugal E o que eu não suporto É isto A minha ambição No Sporting É que todos Tenham a palavra a dizer E que seja interessante Aquilo que tenham para dizer E não Que nos transformemos Em um clube a morvo Num clube Onde as pessoas me dizem Sabe Eu já nem consigo Sofrer muito Se perdemos Porque realmente Já é hábito Ou então Ver o estádio cheio Porque ficámos Em segundo lugar Ou então Ver que estamos Todos em Bilbao A comemorar Com as pessoas de Bilbao Porque eles nos trataram Muito bem Fora de questão Isso não é o Sporting Que eu quero Isso não é o Sporting Que eu entendo Eu não consigo conceber Como é que nós estamos Todos preocupados Financeiramente Com o que se quer Para as modalidades E o que se quer Para o futebol E depois Observe claramente E há aqui um azar E eu vou repeti-lo É que eu estava Nessa Assembleia Geral Portanto Por muito que a pessoa Venha dar desculpas Para a comunicação social Teve o azar Em que eu estava Nessa Assembleia Geral Onde Eu fiz uma série De questões Por exemplo Sobre Odivelas E uma série De questões Que não me punham Nem contra Nem a favor Eram dúvidas Que eu tinha Enquanto Sportingistas Não me responderam A dúvida nenhuma E vi Mário Patrício A convencer Uma Assembleia Geral Inteira A votar a favor De Odivelas Para agora Para muito espanto meu Ver entrevistas No jornal A dizer que afinal Odivelas Não era Uma solução boa E que tinham sido Condições Leoninas Mas não era para o Sporting Era para Odivelas É esta falta É esta falta De coerência Que o Sporting Tem Que não Pode ter Eu não posso Como Olivia Patroa Achar Que o bom É o caminho Da esquerda E não posso Como Olivia Costureira Achar que o bom Caminho É o da direita E isto não é um ataque Isto é o Sporting Dos últimos anos E isto é o que tem Que acabar No Sporting Dos últimos anos Nós não podemos Ter candidatos Ao Sporting Clube Portugal Que pedem Para fazer Uma sessão De esclarecimento Com os funcionários Do clube E uma sessão De esclarecimento Com os funcionários Da SAD Como nós pedimos E sermos Negada Essa hipótese Porque de facto Existe uma lista Que tem Na sua Nos seus órgãos sociais Um funcionário Do clube E um funcionário Da SAD Que andam A tentar Influenciar Os funcionários Como se quando O Bruno Carvalho Lá chegasse E vai cair O caos E o pandemónio Dentro do Sporting Clube Portugal E isto não pode ser Nós não podemos Mais como sócios Admitir A situação Antidemocrática Que o Sporting Vive O Sporting Tem que ser Um clube Livre Um clube Que não haja Estratagemas Um clube Que não seja De compadrios Um clube Que não seja De serviçais Um clube Que não seja De pessoas Com interesse Em se servir E este É o grande desafio Para todos vocês É se querem O grande Sporting Clube Portugal Ou se querem O infelizmente Sporting Clube Portugal Que temos vivido Nos últimos anos 100% A vossa disposição Viva o Sporting Clube Portugal Só peço Quem quiser falar Diga o seu nome Só Só custa o primeiro Pois de repente Toda a gente Vai querer fazer perguntas Pronto Não é Relativamente A tua candidatura Que eu vou votar Já ouvi o programa Sou o Pedro Vilares Tenho lá o programa Relativamente A tua candidatura Que estás conhecido Eu vou votar em ti O que eu queria Perguntar É relativamente Ao nosso maior ativo Que é a formação Tem sempre Claro Notícias Que Desde há alguns meses Que o Ninho Lopes Sem vendir Porcentagens Dos passos Do Góri Do Zezinho Para pagar Armados Tens alguma ideia Do que o Sporting Ainda tem Entre os jogadores Como vocês sabem Nos relatórios Da SAD Vêm surgindo Essas percentagens Avassaladoras Que nós temos Portanto Há um conhecimento Generalizado Daquilo que se passa No Sporting Clube Portugal O que se passa Este último mês Este último mês É uma incógnita Dizem-nos Na reunião Que foi feita Que não houve Mais vendas Que não houve Mais excedências Do dizer ao ser Só podemos verificar No dia 24 E há legitimidade Para fazer isso ainda? Infelizmente A legitimidade Jurídica Existe Felizmente Existem muitas Instituições Onde as pessoas Quando estão Demissionárias Têm a ética E a moral Suficiente Para não o fazer Vamos verificar O que é que Aconteceu No dia 24 Se foi o jurídico Canhou Se foi o ético E moral Pois, mas o ético E moral Não é esperado Não vou Fazer esse Perguntar Eu percebo Vamos ter fé Que não Claro que sim Eu hoje Houve uma notícia Que me preocupou Eu falo alto Não é preciso Lá atrás Eu Pergunta agora Sim? Sim Sim, senhora Houve uma notícia Que me preocupou Que dizia Na Rádio Renascença Que o presidente atual Ia vender Tente lá O passe Do Volsvinkel Ou do Capel Do qualquer Para pagar Os ordenados De março Dava em vista Ou um ao outro E que E o roubo Era um três Pronto Já agora estou a melhorar Só Não, mas eu Na Renascença Como também O atual Treinador Disse Que não punha O Pedro Mendes A jogar Porque ele já Não é Jogador Do Sporting Só está Até ao fim Da época E portanto Não vale a pena Estar a jogar Na equipe Principal E se é possível Com uma semana Das eleições Ele estar a vender Passos dos jogadores Então como é Que ficamos Quando chegarmos Para a semana Deixe-me lhe dizer O seguinte O que eu li Em termos de notícias Hoje estive em viagem Como podem imaginar Não ouvi O que eu li Em termos de notícias Quando estava em Moçambique Era Que o engenheiro Dino Lopes Decidiu lançar Um repto Aos três candidatos E vê-lo Da melhor forma possível Que é a melhor A forma mais indicada Que é pela comunicação social Portanto ele perguntou Aos candidatos Se podia vender Um de três jogadores Para pagar salários Pela comunicação social Não me fez Nenhuma pergunta A mim Nem a ninguém Na minha candidatura Como podem imaginar A última vez Que foi Evidente A venda De um jogador Para pagamento De salários Custou-nos Custou-nos O Lietze Acho que é uma Brincadeira Com certeza absoluta Andar-se a falar Da necessidade De vender jogadores Sobretudo em público Para pagar salários Qualquer pessoa Não precisa de ser Entendida em futebol Nem do terreno Seja lá o que é Que isso quer dizer Mas Não precisa de ser Entendido Para saber Que se um clube Dá a imagem Pública Que necessita De vender jogadores Para pagar salários Esse jogador Se tem Por exemplo Um valor de 5 milhões Passa a valer Pouco mais Do que meio milhão Espero que isso tudo Sejam Enganos Na comunicação social Porque acho tão surreal Tudo isto Que se está a fazer Ao Sporting E toda esta Todas estas notícias Que tenho visto Sobretudo Da necessidade De vender jogadores Para pagar Que afinal Não são 20 milhões São 50 Que tudo isto É tão surreal Que eu realmente Acho Que o Sporting Merecia muito mais E que Numas eleições Como estas Uma das coisas Que eu deveria Ter orgulho Era De facto Fazer parte Do lote De pessoas Que queriam vir Servir o Sporting Mas tenho visto Tanto disparate Que infelizmente Esse orgulho Não tenho Tenho muito orgulho Em ser candidato Ao Sporting Não consulto Não consigo Ter orgulho Nos candidatos Que o Sporting Vai apresentar Para estas eleições Acho que É por demais Evidente Que as pessoas Estão todas Focadas No dia 23 E se calhar Têm todas Mais razão Do que eu Porque eu Nas últimas eleições Focei-me no dia 27 E fiquei pelo elevador E fiquei pelo elevador No dia 26 Portanto Eles se calhar Têm toda a razão Mas como eu não consigo Olhar para o Sporting Cujo mero objetivo Ser ganhar Umas eleições Como a minha Preocupação É se ganhar as eleições Ser de facto O Presidente Que eu sonho Como Sportingista Que o Sporting tenha E que automaticamente Seja o que vocês sonham Também Que é isso Que nunca se esqueçam É que antes de vocês Está um Sportingista Muito mais chato Muito mais exigente Que sou o próprio E sou mais chato E mais exigente Porque tenho que Levar comigo 24 horas por dia Portanto O Presidente Bruno Carvalho Vai ter Como Sportingista Mais chato Mais opositor Mais destabilizador Bruno Carvalho Sócio Do Sporting Clube Portugal E que não lhe vai perdoar Qualquer falha A qualquer hora Sabendo nós Que eu não passo Como ser humano E que há De efetivamente Falhar E por isso é Constituir Uma equipa E por isso é Constituir Uma equipa Com as pessoas Que eu confio E na quantidade Suficiente Para eu ter A certeza absoluta Que vou pegar No Sporting E que vou fazer A nível Dos núcleos Das expansões Do património Das modalidades Da comunicação Do futebol Um trabalho sério Porque isto Das equipas Reduzidas A 5 pessoas Para sermos coesos Era a mesma coisa Que eu vos dizer Que iria dizer Ao pessoal Para passarmos A jogar Com o 7 Porque éramos Muito mais coesos E unidos Só uma pergunta Disseram aqui Que para se votar Com a correspondência E solicitar ao Sporting Que nos enviasse A implementação Para tal E que já está Fora de um prazo Segundo me parece Isto foi Daquela informação Que me deram o que há A bocado Eu penso que Isto foi a informação Que me deram o que há Não sei Não tenho conhecimento Eu penso é que o Sporting De fazer Precisamente o contrário Se sabe mandar Correspondência Para nós A pedir o dinheiro Das cotas A pedir o dinheiro Dos gastos Cativos A pedir tudo isso Também sabia mandar Correspondência Para as votações Nas Assembleias Gerais Portanto Esta Esta Eu vou continuar Portanto Eu Posso me apresentar Sou o Rui Vitorino Sou sócio do Sporting Há 25 anos O meu filho É sócio do Sporting Há 25 anos A minha mulher É sócia do Sporting Há 15 anos A minha filha É sócia do Sporting Próximo dos 15 anos O meu neto É Sportingista Desde que nasceu E sócia do Sporting A minha neta É sócia do Sporting Tenho 4 legais Cativos no Sporting Há mais de 10 anos Portanto Acho que Tinha tanto Portanto Como Sportingista Acho que Eu ia viver uma maneira De não só Andar a chocar a gente Como Pagamos as cotas De tempo Para o banco Mas Toda a maneira Falta-se mandar Correspondência Para nós Para a situação Para votações Isso na maioridade Porque eu não tenho Vagar para ir Para as eleições Porque vou perder um dia Eu na minha vida Não posso perder um dia Na minha empresa Ou seja Deixe-me então Dar duas respostas Uma decoração E uma decora Está a ver? Começa por ser Hoje também Uma decoração O caminho daqui A Lisboa É um tirinho E é sempre um prazer E é um prazer Portanto Não está assim tão mal Porque você está mesmo Aqui muito pertinho Mas E que ninguém Deixe de votar Por causa de uma situação Dessas Aquilo que sei Aquilo que sei É que realmente Vamos imaginar Vamos imaginar E eu espero que me corrijam Se eu estiver a dizer Um disparate Vamos imaginar Que Você tinha morada Em Lisboa Era uma morada Em Lisboa E que agora Estava aqui Aí tinha até dia 8 Corrijam-me Se eu estiver a mentir Tinha até dia 8 Para avisar a mesa E comprovar Meus amigos Eu já não estou Naquela morada Em Lisboa Estou nesta morada Da Venda Nova Mandem-me As cartas Para votar Se a sua morada No Sporting É esta É daqui Você vai receber as cartas Diz-se a verdade É Que é grande candidato Até sabe O que é o externo A Cleidão Mas estou a ver É a Venda Nova É a Venda Nova O que é que eu disse? Venda Nova É na Amador O que é que eu disse? Venda Nova É na Amador Já não sei o que é O que é o externo A Cleidão Mas está dentro Peço desculpa Se me aparecer Peço para votar Mas vai aparecer Vai aparecer Pode contar A questão era Pode contar Pode contar Agradeço muito Mas veja Só o problema Era as pessoas Que não tinham a morada certa E que estavam fora Não se preocupe com isso Toda a gente vai receber Claro Pode ir Para explicar Toda a gente vai receber Em função Da morada Que estão Toda a gente receber Vão ter que enviar Para o Sporting Até dia 20 Tem que chegar Ao avalado Até o dia 20 Vão receber Sem manifestar A interesse De receber Sim Vão ter que receber Carece 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 De As vacinações Serem recuítidas Ou por um solicitador Ou por um advogado Como diz que se viu Não vale a pena Revilarem Porque era a única forma Que nós podíamos Todos garantir Que a coisa Ia acontecer Bem Num futuro O processo Há de ser todo melhorado Com certeza absoluta Não deu para isto É que foram eleições Antecipadas Não se estava Bem a certa altura Já se estava à espera Não vou ser hipócrita Mas estava-se só à espera Há muito pouco tempo E portanto ainda é Pelo menos aquilo Que se conseguiu E que eu tenho Muita honra De ter Como sócio Do Sporting Ter sido O único sócio Individual Que apresentou Uma proposta De alteração Dos estatutos Onde realmente Conseguimos Dar voto A todos os sócios Do Sporting Maiores de idade E que realmente As pessoas Não se precisassem Deslocar a Lisboa Foi uma das coisas Que enquanto Outros candidatos Estavam a fazer Não sabem o quê Eu andava Pelas Assembleias Gerais A lutar Pelo Sporting Pelo Portugal E pelos Sportinguistas Foi uma das coisas Que se conseguiu boa Desta vez Você recebe Põe a cruzinha Logal bom 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 Ou bem Estou a brincar Com você Era só para explicar Estou a brincar Mas não se preocupe Com isso Com receber todas As cartas E as decoraturas Quem quiser ir votar A Lisboa Não tem problema Quem quiser ir votar A Lisboa Não tem problema Se aparecerem Dois votos Da mesma pessoa Conta Não, não Imagina Pessoas que votam E depois aparecem lá Conta o voto De lá E é bom É um tirinho Olha eu gostei muito Foi uma viagem Rápida e gira E tem boas bifanas E não só Fiquei um fã Não, não E o núcleo Eu já dei Os parabéns A quase todas as pessoas O núcleo fabuloso Tenho que vos dar Os meus parabéns Que é o núcleo De rebate Isto não tem a ver Com votações Nem com votarem em mim É de facto Eu já dei os parabéns O núcleo magnífico Isso não tem problema E porque não Já agora aproveito Também para dizer Que está aqui o pessoal O núcleo Que é isto De regra Está-se a senhora ali Onde é que está Monte Moro Novo Monte Moro Novo Évora Évora Onde? Onde está Évora? Oh, estupidez Isto hoje não está Nada a funcionar Isto é o jet lag O jet lag Ah, Biana Valentez Óbvio, óbvio Grande Martinho Opa, você está aí dentro Enquanto eu falo O que é isto? Ah, ai, ai, ai Estou a brincar, estou a brincar Foi para tomar um cigarrinho? Ah, está bem Eu perdão-lhe agora Próxima questão Primeiro agradecer A todos os núcleos Que estão aqui presentes Mais uma vez Muito obrigado E mais uma vez Eu vou dizer isto Sem intuito nenhum Eleitoral E as pessoas Que me vão conhecendo Percebem o seguinte 99% Das coisas que digo Digo-as Sempre De coração Pois um por cento Também tem Pensar que Há uma candidatura E há um por cento Mas 99% É de coração E eu vou dizer Aquilo que acredito E que sempre acreditei Desde sempre Ainda não era Candidato nenhum A Sporting Clube Portugal É estes exemplos Que nós vemos E este vosso amor E carinho E esta dedicação Que tem De andar uns Nos núcleos dos outros E de se apoiarem E de estarem Que de facto Diz Que nós não temos Só Portugal no nome Nós somos Sporting Clube Portugal Devido a vocês E por isso É que vocês São o maior património E que hei de vos defender Até ao último Dos meus dias Enquanto Sportingista Obrigado a todos Mais questões Há de certeza Até boa noite Hélder Canivete Sócio do núcleo Sócio do Sporting Com as cotas em dia Já vou para usar o bom humor O verbo de ser bom Agradecer a sua presença No pessoal E do grande Virgílio Permita-me Desculpe Eu vou dizer Que é um exemplo vivo Daquilo que é um campeão É todo o tempo Como diz o ator Ficava em casa Ouvir o rádio O meu pai E o jogo Para o estádio Mas lembro-me O seu nome Lembro-me Ainda pequeno Mas parabéns Por estar aqui E agradecer-lhe E reconhecer-lhe O Sportingismo E ter sido um campeão Dito isto Também Ir ao encontro Daquilo que foi O seu discurso Um discurso muito Muito vivo Muito eloquente Muito Muito Agarrado ao coração Dos Sportingistas Mas nós estamos numa fase E permita-me diga Que Queremos soluções Queremos aquela coisa Que Tudo isto que disse É tudo verdade Penso eu Que seja verdade Acreditamos Mas E com certeza Que o senhor Não poderá Pôr todas as cartas Na mesa Mas nós queremos Como é que Vamos descalçar Esta bota E vou-lhe fazer A mesma pergunta Que diz o anterior Candidato que aqui teve Tudo o que diz É verdade Tudo o que diz É muito verdade Nós acreditamos Mas nós queremos As soluções Queremos Como é que vamos Sair deste buraco Só para terminar Apelar ao Sportingismo E à seriedade Sim Mas tudo isto é tudo Muito saudável Agora antes de acabar A sua pergunta Que é Seja claro na pergunta Não Eu vou-lhe fazer E faz assim É um cheque Não sei Eu vou-lhe fazer a pergunta Mas claro Uma pergunta clara Para eu lhe poder responder Mas tenho que deixar Terminado Sim senhor Pronto Como é que vamos Descalçar a bota Como é que vamos Pagar aos nossos credores Porque você deixou Uma promessa Nesse grande discurso Que disse Nesse grande Com todo respeito No discurso pronto Que disse Que não vai haver Problemas de tesouraria Portanto Haberá soluções E nós Para o meu voto E para si E para se calhar Para alguns dos que aqui estão Nós também queremos saber E com todo respeito Queremos saber O que é que nos espera Portanto Para não haver problemas De tesouraria Queremos saber quais são As soluções que estão Em cima da mesa Se isso for possível Como é óbvio Vou-vô-vô-vô-vô-vô Nada Vou tentar Novamente Dar essa resposta Clara Aquilo que se passa A nível de tesouraria Tem a ver Com três fatores Salários Impostos E serviço Da dívida Que é o pagamento Das dívidas Aquilo que nós fizemos Desta vez E que não fiz Da última Portanto Já a situação Terrível Que o Sporting Vive Já me obrigou A mim A uma alteração Eu nas últimas eleições Disse Não acho Que seja Importante Ou benéfico Um candidato Ao Sporting E reunir Com as instituições Financeiras Porque O presidente Do Sporting Com certeza Absoluta Que reunirá No momento Em que ganhar As eleições Neste momento A situação é Tão complicada E complexa Que aquilo que nós fizemos Foi claramente Ir às duas instituições Financeiras Apresentar O nosso modelo De gestão E financeiro E onde Nos foi Garantido Duas coisas Portanto Está aqui Claramente E de forma Taxativa De onde veio o dinheiro Um Que vai haver O apoio necessário Para as questões De tesouraria Que o Sporting Tem Dois Que Tão Toda a abertura Perante O plano Financeiro Que lhes apresentámos E de gestão Para Renegociarem Em definitivo A dívida De forma A que nos permita Um dia a dia Desenvolvimento E de crescimento E não de sofrimento Isto foi Claro A partir daí Quando nós Conseguimos Ter Um Sporting Equilibrado E um Sporting Em termos De reestruturação Da dívida Que nos permita O sufoco Suficiente Para começarmos A crescer Não tenho dúvida Nenhuma Que virá Um segundo passo Que tem a ver Com os aumentos De capital E com a possibilidade De haver parceiros Dentro do Sporting Mas isso Não é o que me preocupa Neste momento Que uma das coisas Também Que eu acho Mal que estão A acontecer No Sporting E estão A acontecer No Sporting Porque nós Estamos a deixar É ideias como O Sporting Isto Agora vou-me alongar Um bocadinho Porque acho que é importante Para todos Mas depois Se eu não fui claro O suficiente Diga-me Mas é dali É da reestruturação Com as entidades Financeiras Que vai vir O dinheiro Não, não Mas o cheque Vamos passar nós O cheque Vamos passar nós O cheque Vamos passar nós Agora Deixe-lhe dizer isto Que eu acho Que é importante Para todos Há algumas fatalidades Que eu não admito Mais no Sporting Fatalidade no grupo Que o futebol Do Sporting Tem que dar prejuízo Não aceito E é por isso Que sou candidato Ao Sporting Fatalidade número 2 Que as modalidades Do Sporting Tem que dar prejuízo Não aceito E é por isso Que sou candidato Ao Sporting Fatalidade número 3 Que há alguém Para investir na SAD Só mandando Não aceito Que sejamos Um clube Que ache Que somos Uns medíocres Tão grandes Que alguém Só nos dá dinheiro Se for para mandar em nós E vou dar um exemplo Muito claro Para todos perceberem Como fiz Do pagamento da casa E do gestor do banho Pessoalmente Isto não é para dizer Que tenho dinheiro Porque pode ser 5 euros Eu tenho ações Da REN Tenho ações Da EDP Tenho ações Da Simpor Tenho ações Do Milénio E nunca ninguém Me perguntou Quando eu dei Estas ordens de compra E muitas delas Como vocês sabem Nem se diz Quantas são Vai-se à subscrição Nunca ninguém Me perguntou Mas você Para comprar Só se mandaram Não? E não perguntam Porquê Porque como são Empresas cotadas Na bolsa Eu quando dou Ordem de compra É porque estou À espera de rendimento Mais rápido Menos rápido Por exemplo Agora Eu tinha Bastante dinheiro Aplicado No Milénio Que neste momento Não vale nada Voltar à espera Agora uns aninhos Mas tudo bem Eu sei que aquilo Há de voltar a valer E isto é a ideia Que nós temos Que ter no Sporting Nós somos Uma empresa Cotada na bolsa Não somos Um conjunto Atrasados mentais E de doidos E de malucos Nós temos Que chegar ao ponto Onde Os acionistas Sintam a confiança Suficiente Para investir Normalmente Como se investe Na renda EDP Eu não sou É capaz Por comodidade Para dizer Umas babuseiras Do género Comigo Não sei Se é maioria Ou minoria Mas há uma coisa Que sei É que os Interesses do Sporting Estarão sempre Salvaguardados E isto É uma mentira Que vos estão a passar Porque as pessoas Têm que ser claras Com vocês Que é para depois Poderem ser responsabilizadas Que é isso que falta Neste país E no Sporting É por isso Há tal auditoria De gestão Para responsabilizar As pessoas É assim A maioria Ou a minoria A situação Do Sporting Estar salvaguardado Tem a ver Com as ações Privilegiadas E as ações Privilegiadas Não são mais Nem menos Do que O Sporting Poder ter ali Um conjunto De ações De minuto De 15% E de ser O homem chato Os 85% Querem o caminho Para a esquerda E nós Chegamos lá E dizemos Para a direita Quem é que acham Que vai ganhar Os 85% Isto é exatamente Se vocês se lembrarem Há uns anos atrás Numa questão Da EDP O primeiro-ministro Quis utilizar A Golden Share Para Na PT Para a PT Não fazer uma operação E a PT fez Ganhou Mas Uma das coisas Que vos tenho que dizer É que os organismos Que tutelam o futebol Há anos Que estão contra O facto Dos clubes Terem essas Ações De Golden Share O que significa Que mais cedo Ou mais tarde Isso vai acabar Mas depois Quem vos vendeu Essa ilusão Com ele Está sempre tudo Salvo Não vendeu nada Mas pera Mas pera Mas pera Quem vendeu Esta ilusão Às pessoas Quem vendeu Esta ilusão Às pessoas Vai dizer assim Epá Pois é Eu não estava À espera disto Quem decidiu Foram as entidades Do futebol E nós ficamos Sem poder nenhum O que eu tenho Dito é isto Não admito Não admito Sequer Negociar Algo na SAD Que tenha a ver Com Ai por amor de Deus Venha-me salvar Porque o Sporting É grande demais Para andar a pedir esmolas Mas também É uma coisa Que vos vou dizer Neste momento Quem quiser Quem quiser Peguem 55 milhões E não é o Bruno Ou o António Ou o Afonso Compre a maioria Da SAD Porque se Por uma decisão De todos os sócios Do Sporting Ou todos Que votaram Há 67% De ações Do Sporting Nas FOMOCs Quem quiser agora Com 55 milhões Compre E 55 milhões 67 do Sporting É saldos É pior que saldos É saldos De saldos De saldos E é isto Que eu quero Resolver Também Com a reestruturação Financeira Que está em cima da mesa Por isso é que a situação É demasiado complicada E grave Para uma pessoa Estar aqui A poder dizer tudo Quando Infelizmente Ainda não sou presidente Sou só Candidato Agora A preocupação É assim Senhor candidato Você que vai sofrer O que nós não vamos sofrer Porque você vai sofrer Igual a nós Mais o facto De ser presidente Do Sporting Você que vai fazer Como nós Que é Estar apaixonado Pelo Sporting 24 horas por dia Mas enquanto nós Vamos ter A nossa vida Você vai estar A trabalhar 24 horas Por dia Você Dá-nos a garantia Que a nível De tesouraria Não vai haver problemas Dou Dou Mas ser presidente Do Sporting Não é sofrimento Não, não Não é Não é sofrimento Nenhum Nenhum Não é sofrimento Nenhum Mas sabe Quando Quando eu começar A ter resultados Do meu trabalho Porque até lá Não vamos com essa coisa De ser do Sporting É tudo muito bonito Que eu vejo Três candidatos Não vejo Três milhões E se fosse assim Tão bonito Éramos todos Candidatos ao Sporting E eu não vejo Três milhões Vejo Três candidatos ao Sporting Sabe porquê? Porque de facto Aquilo que devia ser Uma realidade Que é Ser presidente do Sporting Ser um prestígio enorme Ser uma coisa enorme Só é É motivo de orgulho E de sentimento De responsabilidade De resto São 24 horas São 24 horas São 24 horas E eu como lhe disse Ainda tenho família E tenho uma filha De 9 anos Que sabe Quando é que eu vou Conseguir ver Quando ela me for Visitar ao estádio Portanto Vamos com calma De facto Uma grande honra E eu vou ter Essa honra Para toda a vida Mas não deixa De ser Um trabalho Grande Que é preciso Todos os Sportingistas De facto Verem qual é A possibilidade De ajudarem De participarem Porque comigo Não vai haver Sportingistas De primeira De segunda E terceira E eu senti Na pele O que é ser Um Sportingista De terceira Porque ia para as Assembleias Gerais Preparado E só podia falar Três minutos Porque queria dizer Alguma coisa Aos Sportingistas E tinha os canais Do Sporting Fechados Como se não fosse Nada de importante Os sócios saberem E depois ainda tinha Aos Sportingistas A dizer Oh Bruno Carvalho Porquê que você foi Dar uma entrevista Para a bola Porquê que você foi Dar uma entrevista Para o Record Mas você é papagaio Mas você é papagaio Eu dizia Mas quando é que eu posso Falar Então onde é que eu posso Dizer aos Sportingistas O que sinto Nas assembleias Em três minutos Dá para dizer o meu nome E pouco mais No jornal do Sporting Passei a ser Persona não grata No site do Sporting Não sabem quem eu sou Nos núcleos Graças a Deus Os núcleos Não foram sedentes Mas houve muitos núcleos Não sei Se é o caso De todas as novas Ou não Nem me interessa Mas houve muitos núcleos Que me ligavam E que me diziam Meu amigo Estão a dizer Que se você for ao núcleo A direcção não vai Porque você é persona não grata E isso comigo No Sporting Não vai acontecer Porque pessoa que tiver Uma opinião Por muito diferente Da minha que seja Vai poder-la dar Aos Sportingistas Nas mesmas condições Que eu E os Sportingistas Que decidam Foi isso que me ensinaram Na vida Nós queremos Ao lado Pessoas Que nos façam elevar Não queremos a ideia Que é o que se anda A gerar no Sporting A ideia assim Eu Não sou eu Estou a dizer O que as pessoas pensam As pessoas pensam Eu sou uma grande porcaria Mas como esta é uma porcaria Muito maior Se faz favor Votem a mim E isto é o que está Da há dois anos Para cá Instaurado no Sporting E eu não admito Que o Sporting Seja um conjunto Porcaria Boa noite Boa noite Ricardo Candeias Sócio 48.177 Em relação ao problema A tesouraria A tesouraria O Helder colocou aqui A questão Para mim Só tenho uma dúvida Fala-se que Tem-se dito Que O candidato José Conceiro Seria o candidato Da continuidade Continuidade Do candidato Da banca Que estaria Ao serviço Do BES Os parceiros Financeiros Mas Com aquilo Que o Bruno Acabou de dizer Eu fico com a sensação Que passa por aí Também a situação Que é Vamos continuar A ser Subservientes E servalistas Principalmente Do BES Que é quem Atualmente Se diz que manda No suporte E é isso É que me deixa Um bocadinho triste Eu há dois anos Votei em si Faço todas as intenções De voltar a votar Portanto Não ponho já aqui À vontade A situação Agora O que eu Tenho ouvido dizer Na campanha Ainda hoje Ouvi José Conceiro Na TSF É que E é aquilo que eu sinto Eu posso não saber Para onde é que vou Ou votar em si Mas sei Para onde é que não quero ir Se votar no Poceiro E tenho dito isto Dezenas de vezes Aqui no mundo Batendo com Consórcios daqui Eu não sei Para onde é que vou Mas sei Para onde é que não quero ir Agora Gostava que nos esclarecesse Em relação a isso Porque quer queiram E nós podemos Ficar aqui o resto da noite A falar sobre imersas coisas Mas a questão Fulcral Para mim Do Sporting Clube Portugal É uma questão Financeira E de má gestão Vou-lhe então Por que cara Deixe-me só Dez-me só Dez-me dizer Por que 25 jogadores Ou 26 E 77 ou 78 milhões De euros gastos Pois É verdade Vou-lhe tentar explicar isto Porque eu acho que É uma pergunta importante Primeiro A definição E cada um de nós Se calhar tem uma definição Diferente O que é Continuidade Primeiro é O que é continuidade E eu é engraçado Não tenho nada a ver consigo Há uma série De Sportingistas Que eu vou vendo Alguns deles Que se autointitulam Notáveis Que eu já percebi Que continuidade Significa isto Eu não estar lá Eu não é Bruna Eu notável Portanto Quando eu digo Não sei o que Não sei o que mais Sporting Não pode Não sei o que Não pode continuar Quando é continuidade De repente está lá E já pode Portanto Para mim Continuidade Não significa O estar Ou não estar Nem é feito Pessoas mais velhas Ou mais novas Ou gordas Ou magras Ou baixas Ou altas O que é para mim Continuidade É um Sporting Continuar Cheio De pessoas Que vão para lá Para se servir O Sporting Continuar Com falta de liderança O Sporting Continuar Com uma série De incompetentes O Sporting Continuar Na lenga-lenga Das fatalidades Todas Isso para mim É que é continuidade E por isso Eu não tenho dúvida Nenhuma De dizer Que a única candidatura Que não é de continuidade Somos nós Mas isso Não tenho a menor dúvida Mas explicando Para mim É continuidade Quanto à banca A questão É essa É A diferenciação Por isso é que eu Não utilizo muito A palavra banca De propósito Utilizo a palavra Parceiros financeiros Porquê? Nós às vezes Confundimos pessoas Com instituições E uma coisa É As pessoas Das instituições Terem uma ideia Muito concreta Sobre O quererem mandar Na sombra Ou não No Sporting E outra coisa São as instituições Quererem resolver De facto Os problemas Em quem No que vive Deles E do clube Eu não tenho dúvida Nenhuma Que não tive Por detrás Da minha candidatura Primeiro Não apresentei 48 horas antes Depois Tenho a certeza Absoluta Que a minha candidatura Não foi feita De um mar De ilusões Portanto Quando Eu decidi Avançar O programa Já estava Já estava Muito adiantado Convites A maior parte Das pessoas Estavam adiantados Porque eu sabia O que é que queria Para o Sporting Não tive que esperar Que a pessoa A ou B Já não estou a falar De instituições Que a pessoa A ou B Me tivesse a convencer Até 48 horas antes E a dizer A convencer E a dizer Avança Avança Pelo que tens Os investidores E pelo que tens Tudo E pelo que tens Tudo Uma coisa é Um facto O próximo Presidente do Sporting Tem de encontrar Com os parceiros Financeiros Uma solução Que lhe permita Para o curto prazo Para não termos Que vender o clube Em saldo Resolver um problema Que também Foi criado por eles Por isso É normal Que tenham Que participar Na solução De curto prazo Mas há uma coisa Que difere As candidaturas E que eu digo isto E não digo isto Numa Numa atitude De arrogância E dizer Que só eu É que mando E eu é que mando E tenho a folia Do mandar Mas há uma coisa Que é verdade Seja parceiro financeiro Seja de empresas De auditoria Seja daquilo que for Há uma coisa Que as pessoas já sabem É que de facto Não vão mandar No Sporting Comigo No Sporting Vou mandar eu E vai mandar A equipa Que eu escolhi Para o Sporting Há outras Candidaturas Como eu disse Como dão-se ao luxo Até de não apresentar Responsáveis financeiros É porque alguém Está a ser o responsável Financeiro por eles Com certeza É esse é o grande problema E é a grande diferença A grande diferença Aliás É ver Quem é que foi concorrente Nas eleições passadas Isto só para fazer Um exercício De pensamento Quem foi Quem foram os candidatos Da última Da última Das últimas eleições Porquê é que se está A repetir outra vez A campanha de difamação Quando os candidatos Eram supostos Ser diferentes Se calhar não são Tirando eu Se calhar não são Vejam lá Quem é o ponta de lança Que está sempre agora No ataque A mim Era o mesmo ponta de lança Que estava há Deis anos atrás Está tudo igual Eu digo Que já várias vezes Estava a ler as notícias E eu disse Epá bolas O Guilherme Lobos Está Ah não Peço desculpa O conselho Mas aí Mas aí O que é que está Em qual lista Quais as pessoas Que não estão Eu pergunto Quais não estão A Assembleia Geral A Assembleia Geral Vou lhe dizer o seguinte Se eu sou uma pessoa Que preza os valores Éticos e morais Jamais em tempo algum Como pode imaginar Teria na minha lista As pessoas Que vão tomar conta Das eleições Isto não fazia sentido Absolutamente nenhum Exatamente Porque a mim Não me preocupa Ganhar eleições Preocupa sentir-me bem Com os meus valores Éticos e morais E de resto Em termos de candidatura De agora Para as anteriores Estão 80% das pessoas Que estavam Porque o tempo muda As pessoas mudam Os programas mudam Mas para 80% Agora à mesa Era impossível Porque são eles Que vão tomar conta Das eleições E para isso tem que ser Perfeitamente independentes E isentos Eu não posso Crer algumas coisas Para uns E outras coisas Para outros Eu vou falar Eu vou falar como Sou diretor do núcleo Sou Manuel Caxeira E o seguinte é isto A nível de receber Seremos toda a gente igual Desde que sejam Sportingistas Estou como candidato Permitei-me a culpa Estão a passar Estão a passar no Sporting Tenho com certeza Eu até já pensei Que fiz Eu até já pensei Que fiz Perder vários jogos O Sporting Mas diga-me lá Porque eu tenho culpa Porque não consegui Foi-lhe vindo mais votado É verdade Nunca vi A lá de nenhum Ganhar uma Assembleia E ganhar outra direção Nunca vi Por 44 anos É verdade O senhor nessa altura Se tivesse impugnado As eleições Hoje o Sporting Não estaria começado Vou-lhe dizer É uma belíssima pergunta Até porque muita gente Tem essa dúvida E vou-lhe explicar E vai ficar já esclarecido Se eu soubesse Que os Sportingistas Todos Sabiam O que sabem hoje Há dois anos atrás Ai eu tinha impugnado Mas eu vou ter que ir no Obras Espera Eu sei Não é isso Entenda-me lá Não tem a ver E que se tivesse votado Estava no seu plano direito Ouça bem Uma coisa é isto Nós neste momento Deixa-me só explicar isto Porque eu acho Eu acho que é importante Nós neste momento Sabemos O que foi Estes dois anos Agora imaginem O que me aconteceu A mim Sportinguista Há dois anos atrás E isto é importante Para vocês perceberem Onde é que o Sporting Chegou Primeiro foram Um processo de candidatura Um processo eleitoral Que eu não estava à espera Eu sabia que o Sporting Era um mar de interesse Eu sabia que o Sporting Era um mar de famílias Mas não estava à espera Porque eu nunca Na minha vida Tinha 39 anos Tinha sequer Sequer Ouvido Qualquer coisa similar Vigarista Nunca Bruto Exigente Chato Vá Já tinha Vigarista nunca Só aquilo para mim Começou-me a fazer Uma grande confusão Primeiro Porque eu sabia Que a minha filha Tinha 7 anos E nós sabemos Que são crianças E eu pensei O que é que isto pode trazer Para a influência da vida Na minha filha O que é que vai acontecer Na escola Mas eu estou Pai é isto É aquilo Por acaso nunca aconteceu Porque graças a Deus As pessoas que me conhecem Conhecem-me bem E não foram nessas cantigas Depois Sou presidente De uma fundação Que trabalha regularmente Com 5 mil crianças Carenciadas E com deficiência Em 15 projetos diferentes Eu disse Mas espera lá Agora eu trabalho Com o Estado Eu trabalho Com a Europa Eu trabalho E agora sou um vigarista Que consequências É que isto vai ter Zero Por acaso No dia A seguir Às eleições Vão a uma reunião Onde estava Maria Marroso Manuel Leandro Todos os presidentes Das várias instituições Que colaboram connosco Bateram-nos todos palmas E disseram Graças a Deus Que você não ganhou Que você faz muita falta Fiquei honrado Mas a verdade É que eu não estava À espera disto Primeiro Segundo Não estava à espera De estar Isto só para perceber Até ao dia Da impugnação De estar Num debate Num debate E Estava a responder Ao moderador E em pleno debate Não estou a falar Num intervalo Em pleno debate Estava um candidato À minha frente E olha que à minha frente Era o equivalente Àquela menina Não sei se era menos Não sei se era menos Mas acho que era daqui para ali E dizia-me assim Falas bem Filho da fruta E continua a falar E eu Isto não está a acontecer De certeza absoluta Isto não está a acontecer Ao vivo Estavam a ouvir Dias Ferreira Estavam a ouvir Abrantes Mendes Estavam a ouvir Godinho Lopes Estava a ouvir O moderador Tudo impávio e sereno Como se isto fosse Perfeitamente normal Nós até estamos no Texas Com certeza absoluta E eu dizia Isto não é possível Para terminar tudo isto Na noite Que era suposto ser Para mim Em seguida À noite em que nasceu A minha filha E é engraçado Foi mais ou menos À mesma roda Não é? Porque a minha filha Nasce às seis da manhã E eu tenho um problema No elevador também Às seis da manhã Aquilo que seria A segunda noite Melhor na minha vida Passei a noite inteira E veja Quem estava Eu Que sou um homem Dos diabos O diabo Em pessoa Mas verde Pelo menos Já não é mau Quem é que estava No meu camarote A minha filha O meu pai E a minha mãe E a minha mulher Que passaram A noite inteira A ser ameaçadas De morte Eu era ameaçado De morte A minha mulher Era ameaçada De morte A minha filha Era ameaçada De morte Isto não é uma brincadeira Estamos a falar Do Sporting Clube Portugal Estamos a falar De um camarote No estádio Do Sporting Clube Portugal O meu pai Foi ameaçado De morte A minha mãe Todos Todos Eu dizia Mas o que é isto? Isto é o Sporting A noite inteira Ouvir pessoas Isto dito Por uma pessoa Que depois foi Vice-Presidente Do Sporting Isto é a realidade Do nosso clube Depois O que aconteceu Foi Decidi meter Uma providência cautelar E uma providência cautelar Que era algo rápido Que podia permitir Mandei Mandei Eu e a mesa Que a polícia Ficasse de guarda Aos documentos E a polícia Ficou de guarda Aos documentos E o que é que eu queria Da providência cautelar Que o tribunal Fosse ver Os documentos E que visse Nos documentos Que havia 418 pessoas Umas mortas Umas que nunca existiram Umas que nem só se usaram Que votaram E pudéssemos resolver Este assunto Em alguma rapidez Numa ou duas semanas Não De repente Uma conversa Com os advogados Foi-me transmitido Que o processo De impugnação Que eu venceria Sem dúvida Podia demorar 3 anos Eu disse Espera Então agora Vou andar com o suporte Em tribunal Durante 3 anos Ninguém vai Perdoar isto Então e quais são As consequências Mas fica isto Tão corrente Espero Então Mas E vou dizer O que eu Disse Aos advogados Então mas esta direção Nem dura Os 3 anos E eu agora Vou criar um problema E os sócios Vão andar na rua E vão dizer Olha O tipo que Que pôs isto tudo Só isto Tão corrente E sabe o que é que você Hoje me estava a dizer Godinho Lopes Esse homem Que podia ser Um magnífico Presidente do Sporting E que você O coibiu De 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 trabalhar Em prol do Sporting E você arruinou O nosso Sporting Porquê? Porque vocês Na altura Não sabiam O que ia ser O que é Eu já sabia Pois Nem eu sabia Que ele ia ser Então Olha 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 A minha Sabe Olha A minha vida Profissional A pessoa me sabe Todo o seu dinheiro Sou gente autoritária A pessoa me sabe Todo o seu dinheiro Mas eu não Está a ver E olha Também já ganhei Essa experiência Mas você tem mais Mas você tem mais olho Para eles Eu admito que você percebesse Tem mais olho Olha Eu não E eu penso Esse que você falou Está o vice-presidente Esteve aqui Eu vi ao pé dele E vi logo A pinta dele também Mas olha Esse também Eu vi Esse eu também consegui ver E acho que toda a gente viu Por isso o 90-10 Por isso o 90-10 Não é um bom exemplo Mas Mas Eu só não fiz isso Pelo seguinte Eu Só não fiz isso Para não prejudicar o Sporting Porque o Sporting Agora O que sei Teria sido melhor Ficar em gestão corrente Teria Mas ninguém me perdoava E só por isso É que eu não fiz Por isso é que lhe digo Que aquilo que fiz Filho de consciência Tendo uma noção clara Se Deus me tivesse dado Esse poder De clarividência E de ver o futuro Ai Tinha empolgado Tinha empolgado Não tenho dúvida nenhuma Mas como não me deu Fiz aquilo que achei melhor Para o Sporting E sinto-me Mas houve uma coisa Que eu fiz Durante estes dois anos Que foi Tentei sempre Alertar os Sportingistas Para o que se estava a passar E quando as pessoas Diziam barbaridades Como O Bruno só ataca Mas não dá soluções As pessoas esquecem-se Que as poucas coisas boas Que foram feitas Derivaram de mim Equipa B O programa era meu A Sporting TV O programa era meu Alteração dos estatutos Proposta minha Regulamento eleitoral Que lhe permite agora Não ir ao alvalado E que toda a gente Possa votar Minha Portanto quando as pessoas Dizem que eu Só andava a dizer mal E que não dava soluções São pessoas de facto Muito pequeninas A nível de caráter E de raciocínio Porque eu sempre Na minha vida Tive Fiz questão De dizer o que achava A partir do momento Em que Antes Tinha dito claramente O que eu achava Que devia ser o rumo do Sporting E eu disse Desta vez São 120 medidas Que o Sporting piorou Mas nas anteriores Até brincaram com mim Disseram Este senhor tem 93 medidas Mas a única que importa É vencer E eu tentei explicar Aos Sportingistas Que para vencer Primeiro tinha que se fazer 93 medidas Neste momento Infelizmente A situação piorou E eu tenho que dizer O que importa é vencer Mas para isso Primeiro são 120 medidas Depois é que podemos vencer E infelizmente Nós às vezes Olhamos para a consequência Que queremos E não para as causas O que é que nós todos queremos? Vente ser O que é que nós todos queremos? Ser o maior O que é que nós todos queremos? Não ser humilhados O que é que nós todos queremos? Que nos respeitem Mas depois dizem coisas do género Ou Bruno Carvalho A comunicação social Epá Não dá a mesma atenção À sua candidatura Do que dos outros Você diz uma coisa interessante Não sai A outra pessoa Nasceu de um pelo na orelha Fazem logo daquilo Um plano pós-supórtico Nasceu de um pelo na orelha Daí vai ter-se Com o campo também Para a prática desportiva E eu respondo Prefiro mil vezes Até nisso Ser independente Que é para Nenhuma vez Se me poderem dizer Você só está lá Porque nós Não, não, não Eu estou lá Que os Sportingistas Quiseram E agora você vai Respeitar o Sporting Porque eu assim O exijo Porque Se eu vencer Só tem um nome Sportingistas E eu posso fazer Tudo o que achar Que é o melhor Para o Sporting No Clube de Portugal Volto a dizer Se eu vencer Não foi pelo favor Do A Do B Do C Do D Do Jornal Do Este Do Aquele Foi devido Aos Sportingistas O que o José Conceiro Deu para a Bola TV E uma outra Relativamente A gestão De recursos humanos Do Sporting Porque realmente As duas questões A primeira é Centrada na questão Essencial Do dar rumo ao Sporting Em que o José Conceiro Veio dizer Que houve uma falha Nos estatutos Para a convocação Da Assembleia Geral E portanto Basicamente Veio dizer Que não deveria Ter sido convidado Mas falta de respeito E como é que acontece Aliás Não esquece de perceber Muito bem Que é o que eu queria chegar E eu gostava De perceber muito bem O que é o seu pensamento Relativamente A esta questão A segunda era Outra questão Que levantou Foi a possibilidade De jogarmos Num sintético Isto foi uma coisa Que também mudou um bocado Quer dizer Usando como exemplos Casos de Futebol Russo Do Norte da Europa Onde existe neve Condições atmosféricas De alta Enfim Portanto Eu gostava Que é que vocês pensam Também relativamente Ao Sporting O Sporting Clube de Portugal Passar a jogar Qual o Cliente Valdez Passar a jogar Num sintético Antes de avançar Para a outra Eu vou-lhe já Responder a essas duas Primeira questão Eu primeiro Ainda não percebi Muito bem E confesso A falha Provavelmente Por ter ido a Moçambique Porque as notícias Direito E isso eu não tenho dúvida Porque a questão Das Assembleias Gerais Promovidas pelos sócios É uma questão De lei Mesmo que não estivesse Nos estatutos É uma questão De lei Estranho E estranho Alguém Quer dizer Eu não estranho Espero que os Sportingistas Estranhem Alguém que quer ser Presidente do Sporting E que das primeiras Coisas que diz É que Os sócios do Sporting Não têm direito A promover as Assembleias Gerais Que quiserem A promover as Assembleias Gerais E es-